Legenda por Sônia Ruberti Daniel Medeiros e Daniel Silva No dia ensolarado, a câmera segue para o barco de ferro e madeiras em ruínas. A câmera está posicionada na lateral do barco. Ao fundo, por uma fresta, Ariadna aparece com uma saia preta rodada e uma blusa cinza sem mangas, fazendo movimentos de braços, tronco, cabeça, suaves e ágeis para as laterais. Com o movimento mais lento, ela vai parando até correr. Ariadna segue correndo para o horizonte e a câmera capta sua imagem por trás, acompanhando-a até que a câmera para e ela continua correndo. Troca de imagem Daniel aparece deitado na areia, sem camisa, com bermuda em tom alaranjado, fazendo movimentos com os braços pelas laterais do corpo em contato com a areia. Daniel vai subindo até ficar apoiado em seus braços e suas pernas amputadas. Se desloca em direção à câmera, com movimentos sincronizados de cabeça e braços. Troca de imagem Ariadna aparece de costas, fazendo movimentos com os ombros e cabeça para cima e para baixo. Daniel, sentado na areia, faz um círculo com o queixo, passando a sua mão na areia com o braço esticado. Em seguida, levanta o braço à sua frente, soltando aos poucos a areia que está na sua mão. Faz um leve movimento, jogando seu corpo para trás, com o braço esticado. Claudio, rapidamente, fica sentado sem apoio dos braços e vai tocando a areia em todas as direções com as mãos. Comece a se deslocar em posição de apoio com os braços e corpos em direção ao rio que atingiu. Com a câmera em deslocamento, a imagem se amplia e a Ariadna aparece com o braço esticado. Correndo, segurando a saia, em direção a Daniela. Comece a fazer movimentos de giro com os braços abertos. Movimentos circulares e contração em torno do seu corpo. Em deslocamento pela areia, até uma pausa em transição com a câmera. Agachada com o tronco virado e o braço esticado para cima. Olhando para os dedos que se movem direto a cima do sol. Em transição, fazendo movimentos de reverência. Com movimentos circulares contraídos e expandidos para a imagem ao fundo, o rio e Daniela. Em transição com a câmera, ela continua com os movimentos de reverência para o rio em movimentos balançados e ambulatórios. Escondidos com a imagem ao fundo, o rio e os prédios da cidade. Em direção a câmera, Ariadna segue balançando com o braço esquerdo esticado. Troca de imagem. Ariadna corre em direção ao rio e Daniel sentado na areia. Enquanto segue dançando, pulando e girando. Ficando à frente de Daniel e tendo contato com o rio. Troca de imagem. Ariadna se banha passando a rio lentamente sobre seu rosto e descendo para seu pescoço. Com Daniel atrás, sentado na margem do rio. Ariadna olha para Daniel que está atrás. Uma imagem de Daniel espelhada por quatro, que são projetadas de cima para baixo. A câmera se move para sua frente. Daniel se desloca para trás, tentando se apoiar nos corpos. E na busca do equilíbrio, transfere um dos seus braços para trás. Em seguida, vai passando as mãos pela água. Fazendo um enrolamento pelas costas. Para um lado e para o outro. Em seguida, levanta seu tronco, jogando sua cabeça para trás. Fazendo um movimento circular com uma de suas mãos. Inclinando seu corpo e elevando seu braço para o céu. Proporcionando o encontro de suas imagens espelhadas. E ele desce seu tronco na areia e dá um giro em torno de seu corpo. Daniel faz uma sequência de movimentos em contato com a água. E a areia se deslocando com a força do quadril. Impulsionando-se de um lado para o outro. Na transição da câmera, o efeito do espelhado se prolonga. Com Daniel. Neste momento, Daniel deita devagar. Seu corpo sobre a água com os braços esticados do chão. E faz movimento de pedaladas com as pernas. Em sintonia, vai se banhando. Até que faz uma parada. Com contração. E seu corpo vira levemente. Se apoiando em um dos braços para ficar sentado. Passando a mão na água. Em seguida, direciona a mão e o queixo para uma contemplação ao rio. Troca de imagem. Ariadna se banha passando as mãos lentamente sobre seu rosto e descendo para seu pescoço. Troca de imagem. Ariadna corre em direção ao rio fazendo um movimento de agradecimento e felicidade. saltando e girando os braços. E enquanto um efeito espelhado acontece. Seu corpo se torna doce. Seu corpo se torna doce. Dançando com a imagem da cidade do rio ao fundo do rio. Ela salta, recua e faz um breve agachamento. Gerando impulso para movimentações maiores. Calvo no rio. Então, ela leva de costas. Olhando para os braços que desenham junto com o rio. E com o efeito espelhado, seu corpo se torna um só. Em tradição, se torna doce. Depois, o sol. Ficando uma imagem de Ariadna. Balançando junto com o vento de costas para o rio e a cidade. Ela continua olhando seu braço. Encontra-se com a mão e o corpo de sua pele. Se olhar, vai em direção ao sol. E surge no horizonte. Esse sol, com o calor de fio e tarde. Vai gerando em Ariadna movimentos circulares. E ondas. Que seguem para os braços, mãos, troncos. Dançando agachada. Seguindo o fluxo dos ombros. Braços, mãos, quadril, tronco. Até chegar nas pernas que pisam no chão suavemente. Seus braços acompanham o movimento circulares em direção ao sol. Gerando um balanço no corpo como uma ginga de capoeira. Seus braços têm movimento de bênção. Até que o corpo impeste a calma. E deixe o braço que faça suas mentes pelo espaço em direção ao sol. Ariadna. Em uma imagem de configuração. A palma da mão virada em direção ao sol. Com seu fronto e cabeça inclinados para trás. Com as pernas abertas. Até que a câmera se aproxima. Ela olha para a câmera e corre. Troca de imagem. A Ariadna corre, saltando e passando por pequenos lagos formados na areia da praia. Troca de imagem. A Ariadna se banha passando as mãos lentamente sobre seu rosto e descendo para seu pescoço. Com Daniel atrás, sentado na margem do rio. A Ariadna olha para Daniel que está atrás. Troca de imagem. Em imagem espelhada, Daniel aparece sentado dentro de destroços de um pequeno barco encalhado. Que está incorporado à paisagem da margem do rio. Daniel faz movimentos rápidos com os braços em várias direções. Em sincronia com as contrações do seu tronco. E interação com a água empossada dentro do barco. No momento da descrição de Daniel, Ariadna vinha correndo em sua direção. Contagiada com os movimentos de Daniel, localizada ao fundo da carcaça do barco, ela reproduz movimentos circulares, mexendo e tocando cada parte do seu corpo. À medida que o vento vai batendo e dando mais movimentos às suas roupas, até que a imagem espelhada com os dois bailarinhos vai sumindo por trás do barco. Troca de imagem. Com a imagem ainda espelhada, Daniel surge em movimento como se saísse uma de dentro da outra. Daniel continua dançando sentado, interagindo com sua imagem espelhada como se houvesse duas pessoas ali. Daniel faz uma leve pausa. Respira. Lentamente seus movimentos vão retornando. Ele olha para baixo, olha para o céu e olha o horizonte. E ele fixa seu olhar na água que está a desaguar. Troca de imagem. Com a imagem do efeito espelhado, aparece o rio e a Ariadna. A intérprete começa seu movimento esticando o braço para cima em direção à diagonal. Faz transferência de direção com os braços e antebraços seguindo os movimentos ondulados para baixo, agachando e subindo o tronco com os braços, fazendo uma movimentação mais leve. Ela agacha, apoiando um joelho no chão, a outra perna com o pé e os cotovelos. Enquanto ela está em pausa na areia, a imagem vai se abrindo. Nesse momento, as águas do rio vão avançando e surgem ao fundo os prédios da cidade. Em seguida, a Ariadna começa a movimentar-se com os cotovelos, com os pés, para subir o quadril. Com as mãos, movimenta a areia. Ela sobe com um pouco de areia na mão e com o efeito espelhado se torna uma só novamente. O efeito espelhado abre e ela retorna para a areia, fazendo movimentos de empurrar e puxar com a areia. Ela sobe, desce, soltando a areia da mão. Com isso, se agacha e deixa seu olhar para o horizonte. Levanta e fica olhando o rio. Troca de imagem Aparece Daniel em imagem espelhada, olhando o avanço das águas do rio. Levemente, sua cabeça se movimenta em sentido contrário. Com os braços no sentido oposto ao seu olhar, suas mãos agem como se estivesse manipulando o curso do rio, que vai enchendo aos poucos e enchendo o lugar na areia que está sentada. A figura do rio enchendo aparece formando figuras abstratas na areia, ao tempo que continua o movimento duplo da câmera. Acontece uma interação de Daniel com o movimento. A imagem vai abrindo enquanto Daniel dança com movimentos contínuos, explorando movimentos de braços e mãos passando por todo o corpo. Criando uma trajetória onde os braços sobem e se cruzam no rosto. E no desfazer desse abraço, Daniel olha para o céu com uma das mãos na cabeça. Até que a imagem de Daniel vai se distanciando aos poucos. O efeito do espelhamento da imagem vai abrindo e desaguando a paisagem com areia, rio, vegetação e a ponte. Troca de imagem. A câmera vai subindo e aparece Daniel e Ariadna, um do lado do outro, contemplando o rio Potengi ao fundo. A câmera vai subindo e aparece Daniel e Ariadna, um do lado do outro, contemplando o rio Potengi ao fundo. A câmera vai subindo e aparece Daniel e Ariadna, um do lado do outro, contemplando o rio Potengi ao fundo. A câmera vai subindo e aparece Daniel e Ariadna, um do lado do outro, contemplando o rio Potengi ao fundo. A câmera vai subindo e aparece Daniel e Ariadna, um do lado do outro, contemplando o rio Potengi ao fundo. A câmera vai subindo e aparece Daniel e Ariadna, um do lado do outro, contemplando o rio Potengi ao fundo. Amém. 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 Amém.